Música Pensando em tudo que me aconteceu Em toda minha vida ao longo do tempo Em todas as vitórias que Deus já me deu Eu vejo em mim toda a fragilidade Pra quem essas defeitos querem fazer dó Mas Deus olha pra mim e também vê o mesmo Sabe que eu não faço de um pouco de pó Mas eu te amo Mas eu te amo Eu fiquei pensando no que te daria Pelos benefícios que já recebi O ouro do mundo não te pagaria Como eu te daria o que pertence a ti Não posso te dar o que já é meu Mas posso tomar uma decisão Vou te adorar o resto da vida Te entregar pra sempre o meu coração Sei que não mereço Pelo teu carinho Também reconheço E eu sou pra mim Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Com toda tua alma Com toda tua alma Com toda tua alma Perdão 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 me concedeu Pecado ele apagou A vida ele me deu A vida ele me deu Me deu Me deu E eu sou pra mim E eu sou pra mim Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Eu te amo E eu te amo